Folha BR, fungando no cangote da notícia, estamos aqui na escola municipal Raízes do Pau Brasil. Percebemos ali a movimentação de alguns vereadores ali, ó. Vereador Dimas, Bernardo, já vem o vereador Dinho, que estão ali e vão saber qual que é a visita, o que se dá essa visita dos vereadores aqui na escola municipal Raízes do Pau Brasil. Folha BR, fungando no cangote da notícia. Estou aqui com os vereadores, vereador Bernardo, vereador Dimas e vereador Dinho. Vereador Bernardo, o que se dá essa fiscalização de vocês aqui? Então, nós, hoje de manhã, nós recebemos uma denúncia, né, inclusive com relação a essa rampa aqui, né. Então, a gente veio aqui dar uma verificada e durante essa semana várias pessoas caíram nessa rampa aqui, né. Então, inclusive, funcionários aqui, que não querem que a gente cite o nome, aqui da escola nos procuraram sobre essa rampa. O que que acontece aí? A gente tá vendo que é uma rampa perigosa, inclusive o rapaz aqui da Maicon, que ele tava até nos orientando. Pedrinho é o responsável? Qual que é o nome do senhor? Edmilson Rafael de Pai. Oi, senhor Edmilson. Boa tarde, tudo bem? Ele tava nos orientando até, que não é competência pra ele, mas que fizesse aqui um trabalho de frisar ela, né, pra que evite até crianças aí, mães, pessoas de idade venham a cair, né. E com relação à obra aqui também, nós estamos obtendo o contrato, eu, o Ginho e o Dimas aqui, porque o que nós temos com relação a essa obra aqui é uma coisa, o que está acontecendo aqui é outra. Então, mas antes de qualquer coisa, a gente vai se reenterar do que tem que ser feito aqui, né, que parece, o que foi, que nós liberamos como vereador, né, um valor, parece que não tá sendo obtido aqui. Inclusive, em primeiro lugar, a placa da obra com valor não foi colocada, isso já é um fato, né, então isso daí já é um fato. Então, nós vamos pegar o contrato e vamos sentar, verificar os três vereadores, cada vereador vai ter a sua opinião aqui, e pra que a gente realmente tome as providências, né, porque é um valor aqui que foi liberado, é um valor meio exorbitante pelo que tá sendo feito aqui. Não é culpa deles, né, a gente não tá querendo culpar eles aqui, eles tão sendo até gentis com a gente, mas nós já estamos observando essa obra aqui também, tá? Que bem. Vereador Jinha, qual a sua opinião aqui nessa visita dessa obra? Então, como o vereador Bernardo disse, eu já estive aqui ontem, eu já estive aqui antes de ontem, a gente já vem procurando saber, procurando informações. De fato, essa obra estava, inclusive, parada, ela estava paralisada, ela foi retomada, se não me engano, na terça-feira, né, essa obra estava parada, ela foi retomada na terça-feira. Existem vários, existem, estou com a planilha já em mãos, né, a gente tá analisando junto, a gente quer vir. Só que, na realidade, hoje, como presidente da Comissão de Obras e Meio Ambiente do município, então eu quero estar me reiterando de todas as obras que estão acontecendo no município. Tanto é que eu já pedi para a parte jurídica da Câmara que já providenciasse, já convocasse todo o Departamento de Obras da Prefeitura para que preste esclarecimento a nós sobre as obras, os responsáveis pelas obras e tudo o que está acontecendo no nosso município. Nós já tivemos aí, né, descaso do Centro Cultural e outras coisas mais, então a gente está começando agora a tomar pé da situação, como nós já tomamos pé lá atrás e deu no que deu. Então, hoje, a gente está pegando no começo, então vamos pegar desde o começo para a gente saber, de fato, o que está acontecendo. Então, nós vemos aqui, tem bastante aí, é, contrariedade de fatos, procurei, inclusive, ontem o Edson, que hoje, ele que é o responsável hoje, se não me engano, ele que está sendo responsável com vocês aqui, o interlocutor, o Edson da Prefeitura, isso. E ele, inclusive, já me apontou, falou, não, gente, de fato, está irregular aqui lá, eu já estive lá, inclusive, ele ia parar a obra também, porque tinha algumas coisas, tinha umas colunas para ser feitas, então hoje, eu acho que ele está aqui hoje, ontem ele não estava. Então, a gente está tomando essas providências, então eu quero ouvir do responsável da Prefeitura, como que é a obra, a gente discutir as planilhas, ver os custos e ver tudo que está sendo feito na obra. Vereador Dimas, sua opinião sobre a obra? Não, eu também recebi uma denúncia aí, que havia caído criança, até uma senhora de idade escorregou nessa rampa aí, e como vereador, a gente tem que fiscalizar, tem mais vereadores, né, com melhor contato que eu, como o Ginho, e a gente veio aqui para analisar o que está sendo feito, e tentar melhorar o máximo possível, né, pegar a questão no começo, para que não dê uma... Uma irregularidade na final, igual está sendo todas as obras, aconteceu isso, até hoje não se concretizou nenhuma obra, e o dinheiro público está indo em vãos, então eu acho que é uma obrigação dos vereadores a fiscalizar, é o que nós estamos fazendo. Tá certo. E o Guto, inclusive, só mais uma pergunta, o que você está passando para ele, porque inclusive na planilha de... ... da obra, tem, existe uma escavação aqui, porque nós estamos falando dessa obra, entendeu, com máquinas, com tudo, ele está falando que não houve máquina, não tem máquina, ele não tem, a gente não vê onde... Aqui não tem... Qual que é o nome do senhor mesmo? Edmilson Rafael. O senhor Edmilson, o senhor que tem essa experiência em obras, o senhor acha que essa rampa aqui, ela oferece risco para uma criança que começa a descer aqui? Oferece. Oferece risco? Oferece risco. Nem para criança, para a senhora de idade, até para nós mesmo. Uma pessoa de idade, uma criança não dá para descer aqui? Não, não tem condição não, porque ela está muito... Ela vai embalar e vai acabar perdendo o equilíbrio, né? Principalmente, se tiver alguma sujeira nela. Então o senhor, com a experiência que o senhor tem, o senhor fala que isso aqui é um risco? É um risco, é um risco para qualquer pessoa se machucar. Tudo bem, então, obrigado. Não me entre a criança, uma... Um adulto mesmo. Um adulto mesmo. Nós mesmo, né? Nós mesmo, nós mesmo. Olha só, o bom de fazer reportagem em escola é isso aqui, ó. Pausa para a merenda! Pausa para a merenda! Daqui a pouco a gente continua a matéria, aguenta aí. Folha BR, fungando no cangote da notícia. Estamos aqui com a diretora do Raiz aqui, a senhora Elisângela. Elisângela, boa tarde. Boa tarde. Elisângela, essa obra que está sendo realizada aqui na escola, oferece risco essa rampa, a maneira que está sendo feita aí? Primeiro que já está sendo feita em período de aula. E agora é o seguinte, está oferecendo risco para as crianças no horário da saída? É, nós estamos tendo um cuidado redobrado, eles ainda não terminaram a obra, né? Mas ainda está, assim, oferecendo um risco por conta, está liso, está em andamento o processo. Por enquanto, está oferecendo. Essa rampa não está muito inclinada, diretora? Olha aqui. É uma rampa que praticamente, se alguém escorregar aqui, é um boliche, né? É, bem inclinada mesmo. Tem criança que está descendo no colo, que tem probleminha na perna e tal? É, essa criança que desce no colo, ela tem uma dificuldade mesmo na perna e aí ela é viável, não que não entende o acesso de ela estar descendo, mas a tia prefere ir buscá-la, descer no colo para facilitar. Para evitar, né? Para evitar. A senhora espera que seja tomada uma providência aqui, né? Porque está perigoso, né? Com certeza, mas eles estão mexendo para isso, né? É, né, diretora? Espero que sim. A senhora era diretora do fruto, né? Sim. É? Agora já virou raiz? Virei raiz. Está certo então, diretora. Vou colaborar um pouco. Como que o cadeirante sobe aqui? O cadeirante sobe aqui? Como que é? Só para me entender. Se tiver um cadeirante. O cadeirante sobe aqui? Tentando. Não. Ele sozinho, não. Uma pessoa só também não empurra, porque não aguenta. Até a metade tem que revezar. Ah, tá. Então tá bom, diretora. Obrigado. Bom dia. Olha só, o responsável, o novo secretário de obras ali, ó. O Edson Garcia vem subindo com dificuldade. Se ele, que é um homem robusto, tem dificuldade para subir essa rampa, imagina uma criança! Olha lá. E aí, Guilherme? Filmeu, Edson? Não, vamos dar uma entrevista lá em cima, que eu quero te ver ofegante lá em cima. Não. Só por Deus, mas... É verdade que já está fazendo excursão para o pessoal pagar promessa aqui? Não? Diz que é. O cara falou que está tendo excursão aqui? Porque o pessoal quer acender uma vela grande aqui de metro? Não, putz. Garcia, e aí? Como que está essa obra aí, meu irmão? Está melhorando. Está melhorando. Ah, tá. Estava pior do que isso aí, né? Não, ele está arrumando. Ah, tá. Olha lá. A senhora sente dificuldade para subir. Mas é porque... A criança também. A subida é forte, viu? A subida é forte. A subida é forte, né, Guilherme? A subida é forte e a descida é mais ainda, né? Quais são as providências que vai ser tomada aqui? Então, o que é que é isso aí? E aí? Providência é que eles refizeram a rampa. Eu reclamei de algum serviço que foi feito aqui já para o empreiteiro, né? Ele disse que vai estar me atendendo no que eu estivesse fazendo para ele, para estar refazendo alguma coisa. Assim, como é o caso da rampa. A gente sabe que ela ficou um pouco lisa, né? É para estar mais rústico. Porque eu não sei de quem que ele fez lisa dessa forma. E para você ver, essa madeira mesmo que você vê aqui, ela tem que fazer outro tipo de datação. Então, ele vai estar mexendo nisso. Já falei com ele. Com relação à escada, ele vai estar refazendo a parte onde baixa a água. Ele vai fazer lá viga e coluna. Então, eu vou estar acompanhando se realmente vai fazer viga e coluna. Já acho que tem que ser feito lá. Qual que foi o valor dessa obra antes? Se eu não me engano, pelo que eu vi falar, foi 70 mil. Agora, eu não sei o projeto. Onde abrange tudo. Se essa é a escada, se tem mais esclamento de água. Então, eu não posso falar do projeto. Mas, assim, acho que é 70 mil reais da obra. Tudo bem, então. Muito obrigado, Edson Garcia, secretário de obras do município de Jiquitiba. Secretário de obras. Secretário de obras.